ah eu não tinha feito nenhum rodado em pé eu vou fazer rodada assim eu vou fazer rodada assim o lebron você todo mundo lembrou nata sim foi do seu lebron agora estão ganhando né menos ontem de só um passeio chata mãe que o chato de anos a gente está decidindo ainda ainda vai a gente tem fase ainda que vai fazer a construção em construção ainda a gente não tem ninguém no momento mas pode ser pode vir a acontecer que eu fiquei fora carmelo pegou e é exatamente o que eu ia falar quem tá fora ainda tá bom carmelo continua sentindo mas é uma tristeza também porque a gente coloca a gente tá passando a bola é meu best né nossa você tem um grande amigo agora você pode dar caralho vamos reviver esse momento de novo reviva bruno estava eu e amsterdã só é muito chique só estava em dois continentes e aí meu deus é bom uma fofoca boa foca também se você quiser entrar no grupo do whatsapp do chua 60 reais eu preciso saber o que que é 60 reais é mensalidade tá sempre atualizado as maiores fofocas e gabriela estava no stories do james harley não mas foi muito foda foi muito foda o chua não sei o que dizer é muita alegria aleatória são alegrias aleatórias muito obrigado a gente pensar o que mais a gente tem que conversar aqui que eu não sei se casou bruno casou bruno casei eu sou casado ele sabe ele é saudável não eu vou contar uma história maravilhosa para os tios eles a ideia de jirico né uma ideia de jirico monstro foi basqueteiro que é basqueteiro é isso que acontece você vai querer inventar de jogar basquete três dias antes do casamento você tem dez fucking dedos na mão você luxa qual três dias antes do casamento a porra do dedo da aliança o padre o melhor foi o padre já vi muita coisa nessa igreja mas noivo no chão dedo no cabelo e ança é a primeira vez e assim de rir e aí a gente vai trocar o dedo ele vai trocar o dedo de casamento é melhor contar na hora que você não pode ficar puta eu acho que é igual o que você me falou semana passada meu deus essa situação você me conta em um momento é isso aí de uma forma diferente é foi sábio e comprasse a cara ficou puta mas tem coisa que eu conto pra você em outra hora é a mesma porque eu sei que a poteza na hora que chegou no nível é não tem como acalmar ela então ficou vamos começar a rodada rodada é começando agora a primeira rodada meu aqui com o ato triste não quero mais fazer rodada é que tá me quero falar sobre minha vida vai dar certo saído torcedores do que a gente mais temia força é gente mas tudo bem para não cancela essa temporada foca na outra cara e fora da temporada mão quebrada acabou o legado bruno quem que a gente vai torcer eu falei que eu vou torcer para o dallas eles estão negociando a primeira rodada que eu vou fazer primeira temporada como é que eu cheguei na temporada sem poder falar do curr a gente pode dar informações sobre a vida dele por exemplo a fantasia dele de Buzz Lightyear foi demais foi demais né foi demais foi demais ele dava de Buzz Lightyear e foi demais e a família inteira tava de... ai eu vi eu acho que eu vi eu vi eu vi toda rodada eu vou... a gente vai trazer uma notícia sobre Stephen Curr eu tô muito chateado porque tipo o Golden State é tipo Stranger Things né ele tá no mundo invertido tá lá embaixo duas vitórias mas tá bom mas ó mas é o seguinte estão treinando os reservas galera tá se unindo pra depois chegar a parte boa o ano que vem um ano? daqui um ano daqui um ano Bruno é assim Clippers e Portland o maior de Los Angeles Kawhi é muito foda gente tem uma coisa que eu gosto aí porque o Kawhi joga completamente diferente de todo mundo ele não fica querendo chutar de três toda hora ele não fica segurando a bola entendeu? não é a toa que o Clippers vai ganhar essa cor como eu odeio e amo o Kawhi ao mesmo tempo é porque ele fodeu a gente no ano passado no início do ano nas finais ele é muito bom ele é bom ele é bom e ele é altruísta ele passa ele quer que todo mundo jogue entendeu? ele não tá nem aí ele não dá nem entrevista não tá nem com ele só pra dizer que o Clippers defendeu pra caralho é um time de defesa né caralho não é a toa que eles ganham agora que aperta deles defende pra caralho sim e o meu MVP continua lá Paul George muita calma você acha que ele vai ser MVP? Paul George calma começou agora vamos lá deixa eu conversar com todo mundo aqui que pode sempre que eu converso com vocês muita gente fala ai que nota perdão eu to acompanhando eu acompanho as coisas o pessoal fala ai quando sempre já era ai sei que ela já era nossa o Lakers vai ser campeão porque ganhou tudo gente 8 ou 9 jogos relaxa senta ai na sua cadeirinha e relaxa só começou agora são 80 Philadelphia Denver Joe Kitty clutch clutch né clutchzinho fez a sexta no finalzinho a sexta do jogo 26 pontos cagaram na defesa ali da bolinha mas beleza é meteu a bola de 3 ai mas eu vou falar meu sep falou não tem que dar bola pra ele porque o cara é foda é bom porque a galera tem que saber que ele é um bom jogador eu tenho vontade de matar um troço desse né porque tipo ele sempre foi um bom jogador ele é muito foda fala como se ele fosse qualquer como se ele fosse ah não mano Joe Kitty caramba foi ele que comandou a temporada passada eles estão conhecendo agora o Joe Kitty gente ele sempre foi muito foda é que nem o Donch é que nem o Donch você imagina se o Donch fosse americano porque ele estava batendo de recorde exatamente a gente sempre falou isso ele ia ser Jesus Cristo americano não você brinca ele é VP de Euroliga ele foi em VP de Euroliga ele foi em VP de Euroliga mano é muito foda e ai agora não e ai eu fico acho muito bizarro ele ser Hulk entendeu porque Hulk pra mim é muito é um moleque primeiro ano de um moleque é um moleque primeiro ano de um moleque que nunca jogou em liga profissional ele era moleque lá no Real Madrid ele era moleque com 15 anos entendeu agora não é mais exato e ai o Zion que jogou só o college tá todo mundo falando sabe o que a gente ia fazer colocar sei lá 5 lances dele pré-NBA ele vai colocar só o step back que ele dá nossa ele dá o step back na hora na NBA ele já dá esse step back há muito tempo com uma defesa em cima dele caralho exato por isso que o cara tá jogando pra caralho o cara defende o Joe ele assim ó com essa distância malandro na Euroliga o cara defende o cara aqui assim ó não tem falta não malandro o cara é foda calma mas pra falar que o Halzinho jogou gente tem que falar do Halzinho lógico 13 pontos não é verdade ele já tava entrando mas agora ele tem mais espaço ainda 13 pontos porra graças a Deus né há quanto tempo a gente tá esperando isso tempo 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 não e o Halzinho é muito bom não estou aqui todo mundo quer o Halzinho porque o Halzinho é bom de time bom de grupo tanto tempo tem pra matar a nossa saudade é coloca o Halzinho viladélfia vai verdade se tu pode ter o Halzinho o Halzinho de titular segue o Instagram do canal segue o Instagram do canal Chuá segue o Instagram de todo mundo e aí você entra lá e procura um meme que a gente fez do Alex pra quando o Brasil ganhou em cima da Grécia e olha os comentários que tem grego xingando a gente e aí vocês são ruê né e aí vocês vão deixar o grego xingar nós quer reviver isso aí? reviver essa história reviver esse momento Bogdanovitch 33 pontos o nome termina em it o cara é bom é? é né tipo o primo it da família virada Bogdanovitch fez a bola do jogo também que é uma merda quando você perde na última bola na conta você ganha também é muito foda e o Tata ganha de 25 25 no primeiro tempo e aí sofreu a virada não o Tajess é aquele time não sofreu a virada não o Milwaukee chegou com a Tetocupo metendo bola pra caralho mas aí o Tajess é aquele time que você tem que ficar quietinho ali porque ele vai fazer uma excelente temporada regular e vai arrancar um time dos playoffs quem der uma vacilada com ele nos playoffs vai se ferrar então fica de olho aí esses times esses times aí vai ser uma alegria Houston Rockets no Houston nem vai ter Houston hoje já pra vocês nem já porque a gente tá puto com o Houston e é chozeiro comentou é chato pra caralho é brother mas amigo amigo mas você tem que falar as verdades pra ele então você fala cara eu gosto de você mas você é muito chato você já tem um amigo assim sabe porque você gosta da pessoa Boston Spurs é Guilherme Giovanoni Guilherme Giovanoni me falou muito que Boston ia se dar bem e eu duvidei de Guilherme Giovanoni é mas agora você viu né Gordon Hayward quebrou a mão mano vamos lá Gordon Hayward puta merda saia de Boston por favor essa cidade não é sua não é pra você cidade volta pro seu antigo time vai pro outro time não vai conhecendo o negócio pensando na primeira lesão essa daí não é absolutamente nada entendeu tipo ele vai ficar um mês e meio parado e vai voltar tá tudo ok mas mano psicologicamente toma um cu uma merda não tem nada a ver com a outra lesão e o cara se machuca feio que num momento bom pro time o time tá indo bem ganhar essa partida né queima aliás o queima tá jogando pra caralho sempre jogando mas tá jogando muito agora 26 pontos Jayne Brown 30 pontos e a gente já falado eu escrevi esse negócio aqui porque não sei se foi rodada passada ou outra que a gente falou do Popovic que ele substitui o time inteiro quando tá ruim e o primeiro o quarto foi isso foi 19 a 2 acho que a parcial e o Popovic chamou 5 caras pra substituir substitui o time inteiro única pessoa no mundo que faz isso começa o jogo já pediu o tempo já fez isso uma vez contra o gol de 6 ele falou antes de começar a partida quando o Spurs joga contra o gol de 6 que ele não queria que o Spurs tomasse bola de 3 primeiro lance do jogo toma bola de 3 ele já pediu o tempo é uma cara de palavra entendeu? um cara de palavra ou seja você fala pro cara não vamos tomar uma vamos tentar tomar poucas vezes de 3 primeiro lance e eu acho que o jogador já até sabe né eles já vão pro tempo já voltam pro banco que eles já sabem Denver e Minnesota Jokic de novo meteu a bolinha tá como essa semana? voando voando 20 pontinhos fade away faz um fade away um fade away vixi caiu caiu meu Minnesota tirou 16 pontos no último quarto carlo internitado não jogou pra caralho porém tudo havia contudo Jokic foi lá e meteu a bola resumo do jogo é isso tire Jokic não tem como marcar Jokic essa semana gente próxima semana quem sabe eu fico um pouco chateado com o Carl Anthony Tauss por que? porque tá preso sabe a roda tá presa tá com o cara com filha de mão puxada desde que começou é pra ir mas não vinga por que que você acha que ele não vai? porque eu acho que eu acho que nos momentos que precisa dele ele não consegue resolver a parada e o time não é óbvio o time do Minnesota não é um time ruim será que não é porque colocaram muita expectativa em cima de uma pessoinha? expectativa e versalidade existiam vários meios falando sobre isso e as vezes ele não é tudo isso e as vezes ele é isso e tá tudo bem e ele não é um péssimo jogador acho que não ele é um bom jogador você acha que ele é clutch? não é deixa nos comentários o que você acha eu acho que colocaram muita expectativa nele tem algum jogador que você acha você fala assim esse jogador é muito foda tirando o Carmelo deixa aqui nos comentários tem jogador novo tá não vale falar assim ai o Magic Johnson que começou e não era nada eu quero um jogador eu quero um jogador agora que é Toronto e Lakers você não tá falando ah Lakers ganha assim isso Lakers ganha aquilo Lakers esse aqui lá Lakers esse aqui lá mas Lakers conheceu uma defesa boa Lakers teve uma defesa estrategicamente bem feito em cima deles tinha um ganho de sete jogos seguidos não podemos também menosprezar o Lakers com o LeBron James meteu o triple-double meteu o triple-double acho que de novo nesse jogo será? opa vou colocar aqui será que sim será que a gente tá tentando será que a gente tá vendo um Westbrook aí um Westbrook que só quer fazer triple-duplo e tá preocupado em ganhar título mas é a vez mas a gente tá numa teoria que é o seguinte a galera descobriu que fazer triple-double já te põe um passinho na frente pra ser MVP da temporada entendeu? já é um dos critérios uma das caixinhas que você tem que criticar sabe? então se você tá num time relativamente bom que vai chegar no playoff que você vai mandar bem tá no triple-double já te põe na frente é tipo você jogar videogame né? tipo pra você ser MVP você tem que concluir esses cinco objetivos isso isso é isso então a galera tá no triple-double a mentalidade mas a gente não pode colocar o Lebron nessa cesta aí é diferente ai nossa nossa então vem aqui por gentileza vem aqui por gentileza vem falar aqui na gente vem aqui vem aqui Lebronzetti não é Lebronzetti vem aqui se tem uma coisa que eu não sou é Lebronzetti mas eu acho que falar que o Lebron tá segurando que ele é o Westbrook não, eu não acho que ele é longe de mim falar que ele é igual ao Westbrook mas eu gosto de umas teorias da conspiração é às vezes às vezes pode ser foi olhar as estatísticas do o Westbrook nunca fez o Oklahoma ganhar que nem o Lebron fez mas o Westbrook nunca será o Lebron James é é isso a diferença é essa o Lebron James já ganhou o título o Westbrook ganhou o que? MVP sim sim ele carrega o time inteiro é isso que ele fez em Cleveland e falando em Cleveland eu tô feliz com Cleveland né? Cleveland, Cleveland, Cleveland Cleveland está na zona dos playoffs vamos aqui falar aqui rapidinho eu quero falar aqui eu quero jogar alguns dias vai dar 40 minutos assim rodada foda-se eu voltei é pra isso que eu tô aqui coisas bizarras e coisas engraçadas na NBA desde que eu voltei a primeira, Miami Heat tá em quarto Miami Heat tá com puta juntinho Bruno você não tá assistindo o Miami Heat? eu tô assistindo mas Miami Heat tá em quarto a gente falou que Miami Heat já tá em quarto não, jamais meu cliente saiu em top Orlando puta merda Orlando 3 vitórias e 7 derrotas vamos lá Phoenix Suns 6 vitórias e 3 derrotas Phoenix Suns esse time que eu tava falando quando eu conversei com Guilherme que a gente gravou eu falei vai ter um time que vai surpreender a gente que a gente nem vai imaginar é o Phoenix Suns é ou não é dog? dogão pelicas 2 vitórias e 7 derrotas é, tá sem agora eu não quero falar desse último aqui última posição que sai é o pior é o PSAIDAL mesmo caralho é o pior time Lakers de primeiro e é ele contra o Phoenix 2 2 2 para lá 8 nunca né gente desde que o Chua eu não sei eu não sei como sentir esse momento como sentir essa temporada do rodada NB vai ser especial para o Chua vai ser engraçado ah mano ah eu vou torcer aqui pro Clippers não Clippers agora Clippers tá hypado Clippers tá hypado nosso menino tá lá jogando que a gente vai dar aquela benção quando ele vai te ensinar se virar poeira menino don't tá lá então já que eu não tenho menino curvy vai ser o menino don't esse ano se inscrevam na lista VIP do Guilherme para você receber notícias exclusivas exclusive news sabe quem vai ter bebê temporada que vem é vai surgir cadê ele inclusive tá lá treinando aonde? na casa dele não vai jogar no Brooklyn vai ou com o Lebron que é o melhor amigo dele vai pra Los Angeles nossa aí que história é essa? se o Cris Paul ia sair de Oklahoma pra jogar em em algum time forte aí só você só chegou lá na 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 nas Europas esse negócio aí aqui não chegou é que tá as 4 horas adiantado aqui a 4 horas a gente vai saber ai desculpa aí caralho é curta compartilhe mas que que é você fez muita pergunta peço desculpas peço perdão por essa rodada ter sido uma várzea mas foda se eu voltei e eu queria soltar todas as piadas estavam presas na minha garganta dessas duas últimas 3 semanas 4 semanas 5 semanas tava na hora né Bruno? tava na hora de voltar né? esse aqui ó tiquitito time ó tiquitito time não 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 você que termina isso não quer dizer que o Guilherme Javano ele não vai mais participar disso aqui eles vão ser um trio as vezes eles vão ser uma dupla as vezes vão ser uma unidade só que não as vezes vai ser a Carol as vezes vai ser a Carol vamos fazer uma aposta com a Carol que ela vai ter que apresentar um rodado ali ali em casa vamos fazer uma aposta eu não vou nunca apostar isso vamos qual game? qual game? qual game? qual game? qual game você vai ter que aparecer? eu posso escolher a Carol? não 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 pode ser eu não foi não já tive que correr com ela já tive que fazer muita coisa é o Bruno já tive que correr com ela você é aí derrezinha você você tava passando o pau não corre com você? você foi lá no treino ah então nunca corre com você nossa derrezinha aqui você tá bom passa a vez que pedi continua, 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 continua eu vou colocar na Tham esse Modada teve uma treta no final continue é verdade é Carol e Gabi saíram no tapa saí do chuá saí do chuá saí do chuá fica aí o Guilherme fica aí o Guilherme tá bom tchau vai beijo I love you bem vindo de volta é nóis é isso 1, 2, 3 e... tô fora tô fora